Rapaziada, tranquilo? Sejam bem-vindos a mais um vídeo, dessa vez estamos aqui no PokéChampions Um novo servidor de Pixelmon, eu fiquei com vontade de jogar Pixelmon, mano, porque acabou a série, né? Então eu fiquei com vontade e vim jogar aqui no PokéChampions Lembrando, o IP vai estar aqui na descrição, caso você queira jogar, é pra Minecraft e Java, então 1, 12, 2 E o mod é bem leve, na verdade são só 3 mods, o Optifine, o Custom Man, menos, se não me engano E o Pixelmon mesmo, tá ligado? Então são bem poucas coisas Vou mostrar esse servidor aqui tudinho pra vocês, mas antes disso, deixa aquele likeão, se inscreve que é muito importante E bora lá então, beleza? Mano, a gente já tem esse spawnzinho aqui que é bem bonitinho, tá ligado? Então, o que que acontece? Eu vou estar dando aqui, barra kit pra pegar meu kit, né? Então, mano, vou pegar aquele kitzinho de cria e, mano, como eu tenho um tag youtuber, eu tenho umas coisinhas a mais Tem o kit diário, o kit inicial e o kit semanal, tá? Vamos lá É, deixa eu ver, deixa eu pegar a botinha, que tá pra dar speech, provavelmente, é, pra andar mais rápido Tem aqui Ultra Ball, Hurricane e, falando em Hurricane, como vocês estão ligados, eu peguei um Pokémon tipo fogo e tipo dragão também Eu peguei o Charizard, pra quem sabe, Charizard... Uh, ele é Shiny ainda! Caraca! Calma Vai dar bom! Caraca, Charizard, não, Charmander, velho, eu falei errado Galera, eu peguei o Charmander porque, pô, ele vira Charizard e eu acho isso muito pica, tá ligado? Então, deixa eu pegar aqui já, ó Ah! Eu consegui 30 mil coins! Tá? Ah, entendeu, calma, fui usar o Hurricane e o... Já? Pegar a pulseira, tá? Vamos lá Já tem a pulseira aqui de Mega Evolução, então E beleza, vamos começar aqui, então A gente tem aqui a chave lendária, se você dá barra menu, você vai ter algumas opções aqui no menu, tá ligado? Tipo, por exemplo, Orbis Lendária Que aí você consegue trocar Orbis Lendária por algum lendário Entei, Ux, Moutris, Zapdos, Articulo, que é as três aves lendárias Tem a Zelf, nossa senhora, a Zelf tá aqui? Caramba, Suikune Um Girison, não gosto, Raikou, deixa eu ver qual tem Eu possuo 128 Orbs Tá, eu vou pegar um Pokémon que eu acho muito foda, que é qual? Mano, eu não sei Articulo Moutris, Articulo Moutris, Articulo Moutris Não sei, vou pegar a Zelf, é isso Articulo Moutris, a Zelf Beleza, peguei Olha aí, ó o homem Olha o homem Tô sem o Optifile, então não tem como dar zoom não Mas é isso aí, ó Peguei a Zelf, beleza? Beleza, então agora, já que eu tenho mais Orbs Lendária Vou fazer aqui e vou trocar agora em qual Pokémon? Deixa eu pegar aqui e trocar Orbs E vou pegar o Moutris, que eu acho o Moutris muito foda, tá ligado? E dá pra pegar outro Tá, Raikou, é isso Ah, não possuo Caraca Mas então, peguei o Moutris Porque o Moutris é o Moutris, né mano? Então, dá pra me andar já pelo spawn? Já dá pra andar, dá pra voar Dá pra voar Aí, ó O problema é que o Moutris é bugadinho, né mano? O meu Pokémon favorito, 1, 12, é o Deoxys Então se eu tivesse como pegar, eu pegaria ele com certeza, beleza? Então, marcha nos progressos, rapaziada Continuando aqui Você tem aqui os kits, como eu já mostrei Que é os kits diários, kit semanal Aqui, ó Acho que esse que eu consigo pegar, ó Aí, viu? Consigo? Caraca, eu tô cheio de item, moleque Toma ele É ele Kits Ruby Aí, ó Uh, o que é isso? Sei lá o que eu tô pegando aqui Mas beleza Então, tem aqui também a loja virtual Pra você poder ver a loja do servidor Que você vai tá indo comprar alguns VIPs Então, obviamente, você comprando algum VIP Você tem, sei lá Como é que eu posso dizer? Um pouco mais de... Ficar forte que os outros, tá ligado? Você tem um pouco mais... É... Como é que eu posso falar? Você fica à frente das pessoas Comprando VIP, né? Você tem algumas vantagenzinhas Beleza? Então, já em seguida A gente tem também aqui Deixa eu ver Loja Que é onde você compra as coisas, né? Você pode comprar máquina, bloco Essas paradas Pra fazer sua plot, né, mano? Por exemplo Então, você tem aqui Várias coisas daorinhas Beleza? Já em seguida Aqui, ó Ferramentas VIP Dá pra você comprar ferramenta VIP, ó Custa coins Eu já tenho coins Então, dá pra pegar o quê? Picareta VIP Mas eu não tenho... Tá Peguei Ah, não tenho cinquenta mil coins Beleza Vou continuando aqui, galera A gente tem aqui também Editar Pokémon Pra você editar a nature dele e tal Aí você compra aqui Com coins, provavelmente, né? Ó Oitenta mil coins Ave Maria Vai farmar bastante, hein? Você vai farmar bastante Pra conseguir isso Tá Aqui já é a loja cash Pra você comprar VIP, lendário Passos de batalha No Safari, como todo mundo sabe É o bioma Tipo, é o bagulho que mais dá Pokémon, tá ligado? Aí tem o spawn Tem tudinho Bonitinho pra você Beleza? Então É Tá bem da hora, mano Tem o ginásio disponível em breve Então, como eu disse O ginásio vai estar disponível em breve Pra você poder batalhar com as outras pessoas Conseguir as signas dele Fechou, rapaziada? Então, enfim Tem também aqui É... Aqui, ó O mercado virtual Que aí você consegue vender Item, tá ligado? Aí você acha que consegue cash Então, com cash Você compra as paradas Tá ligado? Cash não Coins Desculpa É coins Então, com coins Você compra, sei lá Orb Acho que é orb Eu compro com Então, beleza Mano, eu ganhei vários itens aqui Carboa Mano, sei lá Parece que Eu ganhei aqui Ah Eu ganhei aqui muito minério também Tá ligado? Zinco Proteína Que que é isso, véi? Caraca E beleza, né mano? Tem uma picareta aqui também Uma picareta inicial Então, dá pra... Ô, louco Pensei que eu tava quebrando o bagulho aqui Então, dá pra me fazer a minha plot, né rapaziada? Então, vamos lá pra Barro Arpes Tá ligado? Barro Arpes Fechou? Que eu vou... Que eu vou farmar agora Vou tentar achar pokémons, tá ligado? Peguei até um novo pokémon aí Que é o Lux Então, não sei se ele é bom Se ele é ruim Só peguei pra pegar mesmo Fechou? Então, o que que acontece? Como vocês viram no menu Explica tudinho, tá ligado? Então, pra vocês aí que tiverem alguma dúvida Agora, eu quero caçar algum pokémon, mano Se eu pegar algum pokémon interessante Ó, vamos lá Qual pokémon eu posso tentar pegar? Hum... Deixa eu ver Vamos lá Biomas Vamos em mesas, né? Porque mesas tem alguns pokémons interessantes Aí, botei no modo Fly Então, tipo... Já encontrei um Larvitar moscando aqui, mano Botar esse Larvitar aqui Vai virar tiranitar Já fica bom, já Que level ele tá? Deixa eu ver Level 22 Tá bem, mano? Tá bem Tem outro ali, level 16 Aí, ó Já é... Mano, já pensou isso aqui? Virar um... Um... Um tiranitar Já fica safe Já é o problema Ué, o item é meu O item é meu Eu não posso perder, então É isso Eu tenho que acertar uma pokébola Caraca, mano Não posso pegar meus itens Que noideira Caramba, véi Tá difícil? Larvitar não vem de jeito nenhum, mano É mais fácil tentar pegar outro, véi Literalmente Larvitar não vem Mano, eu vim pro bioma de mesa Que tem como pegar aquele pokémon Que vira o Metagross, mano Esqueci o nome dele na inicial Na forma primária Caramba Mas ele é bem bom também, mano Tem o Metagross Tem o Larvitar Tá ligado? Se eu for pro bioma de deserto Dá pra me pegar alguns pokémons Interessantes também No gelo Se eu achar o tempo... Ah, não Nossa, agora eu falei muito no survival, né? Aqui, ó A gente achar alguma coisa pra cá Deve ser bom, mano O problema é achar, né? Tá Pra mim o mesa é o melhor bioma que tem, mano Não, pior que tem Aquele lá que spawna Mimikill, véi De noite Eu não sei se é Dark Forest Mas aquele pokémon é bem bom Aquele bioma é bem bom também, mano Tá ligado? Então, beleza Deixa eu ver aqui Acho que não tem mais nenhum Mano Não tem mais nada interessante pra cá Porque esses biomas é bom de noite, mano Tá ligado? De noite que é bom De noite que é o fluxo Que aí dá o gosto da horinha Porque por agora não vai ter muito Não vai ter nada Tá ligado? Deixa eu ver Achei uma coisa O que que é isso? Oxe Sei lá Sem querer eu toquei um bagulho ali, mano Beleza? Então, rapaziada Nossa Tô meio um susto aqui Então, rapaziada Acho que eu já vou terminar esse vídeo por aqui, beleza? Se você gostou Deixa aquele likeão Se inscreve que é muito importante Vou caçar alguns pokémons E vamos pra cima, mano Se eu achar algum pokémon aí Eu volto com o vídeo, tá ligado? E... Mas acho que eu não vou achar, não Por agora não tem nenhum interessante Mas é isso, então, mano É nóis Valeu Falou E, véi Vamos pra cima Fui Lembrando tudo daqui embaixo Na descrição sobre o servidor Fechou?